Fala galera, doutor Pimenta na área e hoje no vídeo da barbearia moderna aí eu quero falar um pouco de biossegurança que é algo essencial pra você e também aí pro seu cliente. Galera, preze muito pela saúde, tem muitos profissionais que eu já vi isso em barbearia, já cheguei a ir embora da barbearia porque o profissional simplesmente não trocava gilete. Ele acha que pra fazer a divisão aqui no pezinho da sua costeleta e no começo aqui da barba dá pra fazer usar a mesma gilete pra 5, 10 pessoas. Tudo bem, ela não perde o corte com facilidade mas isso é algo muito perigoso aí à saúde. Então eu quero falar um pouquinho de biossegurança pra vocês aí se interarem um pouco. E aí eu criei uns tópicos aqui pra poder falar pra vocês pra ficar mais fácil que é o que? Eu vou começar pela desinfecção. Que na verdade é o que? Que tá relacionado à antissépsia. Que ou seja, que é desinfetar tecidos vivos através de antissépticos ou material inanimado por meios de agentes químicos. Então você pode usar aí alguns produtos pra fazer a desinfecção desses materiais aí que contém tecidos vivos. Porque a maioria dos materiais, galera, fica muita célula neles. Então isso é muito bom que você tem sim que fazer essa desinfecção. E a esterilização, ela é o que? É a destruição dos germes, né? Que se encontram aí na superfície ou em algum objeto. Seja em tesoura, seja na máquina de passar no cabelo, seja num shave. E olha, o AutoClave, muitas barbearias não tem. O AutoClave é o único, único aparelho que esteriliza equipamentos de barbearia. Porque ele trabalha com alta pressão e também atrelado a alta temperatura. E galera, invista num AutoClave. E se possível, deixa um AutoClave em algum local que o cliente até possa ver que você tem aquele AutoClave. Eu já vi barbearias que tem AutoClave. Quando ele vai lá, de repente, pegar alguma tesoura dentro do AutoClave, isso deixa algo mais enfático pro cliente, assim, de limpeza e que ele está preocupado com a saúde. Porque ele deixa a tesoura dentro do AutoClave e vai lá retirar pra poder vir utilizar no cabelo do cliente. Não é aquele barbeiro que simplesmente abre a gaveta ali, já pega no meio dos equipamentos dele e já vem começar a utilizar a tesoura no cliente. Então ele demonstra que o produto está dentro do AutoClave e que ele foi realmente esterilizado. Isso é muito importante. E outro fator também é o quê? A desinfecção, então, ela pode ser de alto, médio ou baixo nível. Que depende do objetivo e contexto que você vai ter em questão na sua barbearia aí. E pode ser feito, como eu já ressaltei lá na desinfecção em cima, ele pode ser feito aí com agentes químicos, né? Como creolina, cresol, lissol. Tem alguns componentes aí que eu não gostaria de citar porque tem muitos produtos no mercado que fazem usos desse componente em teor muito elevado, proibido pela Anvisa, que você já deve saber o componente que eu tô falando aí. Ele é um ótimo desinfectante, sim, mas eu não recomendaria utilizar também devido aí a problemas de saúde que ele pode trazer a médio e longo prazo, principalmente pro profissional da barbearia. E a esterilização e o controle de infecção, galera, são essenciais por quê? Pra prevenção de doenças também como o HIV, tá? Por isso que eu falo, quando eu vejo na barbearia que a pessoa não tira a lâmina de dentro do saquinho zerinha pra simplesmente fazer uma separação de costeleta, aquilo ali pra mim já não dá. Não dá porque tem células ali, tem pessoas que pregam que tipo não é assim porque tem que ter contato sangue com sangue, mas galera, é um negócio tão irrisório, embute no preço, leve aí mais segurança, mais confiança na saúde que você preza pra você e também pro seu cliente. E fora as outras doenças, né, como hepatite B, tuberculose, então tem doenças bem complexas aí que elas podem sim ser transmitidas dentro da barbearia. Então é bom você sempre aí assegurar uma prática das regras de biossegurança, né, que é a responsabilidade realmente de todos os profissionais da área da saúde e da beleza. Como eu disse aí, tem produtos ótimos pra desinfecção? Tem. E são proibidos em certas quantidades em produtos pra utilização aí, principalmente em cabelos, e tem muitos produtos fora do padrão no mercado que realmente tem que dar uma boa atenção nisso. Porque, como eu disse, o uso desses produtos a médio e longo prazo, eles irão sim trazer problemas, principalmente pro profissional que tá ali em cima toda hora. Por isso que eu não recomendo ele nem pra desinfecção. Tem outros métodos e outros produtos pra você desinfectar os seus aparelhos aí. E assim, é bacana ressaltar que pro local de trabalho aí, produtos pra higiene do chão, lavatório, cuba, pia e bancada, é muito interessante, seja água sanitária, álcool 70%, lisoforme, então quer dizer, você tem que ter esses produtos aí pra desinfectar, fazer essa higiene muito caprichada aí pra poder tá recebendo os seus clientes no seu dia a dia. Pro profissional, fiz um outro vídeo aí, mas eu quero ressaltar aqui o quê? Luvas e máscaras descartáveis. Isso é muito higiênico e traz também não só a segurança e qualidade da sua barbearia pro cliente, mas também uma saúde mais correta, uma saúde mais precisa pra você, que não vai estar em contato diretamente com o cliente, entendeu? Então, não estamos aqui também falando só de doenças assim tão contagiosas, infecciosas, é coisa simples, como uma gripe. Você não vai estar ali espirrando em cima do cliente e vice-versa, entendeu? O cliente possa ser que ele chegue um dia gripado lá, mas você também não vai contrair aí essa parte da gripe do cliente pra você, você utilizando aí principalmente esses materiais de segurança pra que você tenha saúde e leve mais qualidade também de saúde aí pro seu cliente. E pra desinfecção aí dos equipamentos, o que eu recomendo? Como as navalhas, máquina de corte, pente aí, você pode utilizar a Barbicid, germicidal, germicin, glutaraldeído a 2%, que dá pra se utilizar, mas eu não gosto, que é da família do aldeído, lisoform spray, clipper side spray também, então tem várias coisas, vários produtos que você pode utilizar também pra desinfetar aí as navalhas, as máquinas de corte, tesoura, pente, o que você utilizar na sua barbearia. Então, galera, eu acho que essa parte da biossegurança é muito importante e você tem sim que aplicar no seu salão aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, já deixa o seu like aí, favorite, compartilhe muito sempre em todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho